Galera, vamos lá, Domingo, vídeo novo aqui no canal, abrindo mais um Surf Report 5W, aloha! Estamos de volta na Praia da Macumba, hoje eu tô gravando essas imagens bem em frente aqui da rua 5W. E a previsão é boa, né? No decorrer da semana aí, um metro de onda, o período tá legal, 11 segundos, a doação amanhã vira pra sul-sudeste, mas eu acho que o vento não vai ser muito favorável essa semana, pelo menos a previsão aí não é muito boa, é só vento cruzado, não temos nenhum dia de terral previsto pra semana que vem. Mas vamos falar de hoje, hoje de manhã rolou altas ondas aqui no quintal, choveu pra caramba a noite toda, caiu muita chuva, e o tempo abriu, e amanheceu o tempo abriu, e entrou o terral, deixou o mar muito liso, muito passado a ferro, e quem tava na praia viu e se divertiu pra caramba, rolaram boas ondas aqui na Praia da Macumba hoje. De manhã cedo tava bem fraco, mas ao longo da manhã as ondas foram ganhando intensidade, tamanho, e lá pras 11, meio-dia, foi a melhor hora, rolou altas ondas, e aí a presença constante aí do surf feminino na praia, muito legal, nosso amigo Selmar aí, figuraça do bodyboard das antigas, quem é da Macumba aí conhece, e é isso galera, rolou altas ondas, lá pro meio-dia acertou muito, começou a botar uma onda atrás da outra, tava bem divertido e valeu, depois deu uma palhada de novo, começou a demorar a entrar as séries, as séries foram ficando bem espaçadas, e praticamente ao mar encheu, acabou tudo. Acho que agora no final da tarde deve rolar uma onda, eu vou dar um confere, e já bota um short já já aqui no canal. Mas é isso galera, foram essas imagens aí de hoje, é muita esquerda, muita direita, bem em frente ao quiosque, valeu mesmo, entre o quiosque e a guardaria. O melhor da praia tava rolando aqui, no resto da praia tava devagar. Mas eu vou te pedir, se você chegou até aqui, o like, se você tá gostando do vídeo, indica esse canal pros teus amigos, se você tá inscrito, traz mais um pra cá, vamos aumentar essa comunidade, caso você não tá inscrito no canal, tá perdendo tempo, tá dando bobeira, é só apertar o botãozinho inscrever e ativar as notificações. A vantagem aqui é de graça, não paga nada, e você é avisado de todos os vídeos aqui no canal. Basta eu publicar um vídeo que o sistema YouTube te manda uma notificação. Tá bom gente? Por isso eu agradeço a todos aí, muito obrigado, um forte abraço, boa semana, boas ondas, aloha! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau!